Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança, 14 de novembro Saudação Trinitária Somos servos inúteis. Apenas fizemos o que devíamos fazer. São palavras duras de Jesus. Não precisamos categorizar assim a nossa existência. Nós somos servos úteis. Jesus fala isso para que nós não nos façamos de muito exibidos, presunçosos, vaidosos. Somos servos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, Deus bendito nosso Senhor, e do Divino Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender a Palavra de Deus Quando ouvimos esta frase falada por Jesus, temos que entender esta parábola. Quem é o patrão que quando chega do seu trabalho, vai chegar em casa, e o que ele vai querer? Ele vai querer que os servos estejam lá dispostos a servi-lo, a cumprir a sua missão, a fazer a sua tarefa. Essa parábola do patrão e do servo, dentro daquele contexto que o servo está ali para servir o seu Senhor, nos faz compreender que nós somos servos de Deus. Somos servos de Deus e devemos servir. Servir a Deus, mas como servir a Deus? Servindo os irmãos, servindo a comunidade, servindo a família, servindo aqueles que nos estendem a mão, oferecendo-se, fazendo-se oferta. E o que quer dizer ser servo inútil? É que cumprimos a nossa parte. Nós devíamos e fizemos, cumprimos a nossa parte. Claro que nós somos servos importantes. Úteis significa aquilo que apenas serve para a utilidade. importante é o que nós fazemos e que muda o mundo. Não importa se somos úteis ou inúteis. O que importa é que sejamos importantes naquilo que nós fazemos. E que Deus cuide de nós. Nós cuidemos uns dos outros. Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concedeu por obra do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Nós os pedimos, a fim de que, conhecendo pela Embaixada do Anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte, chegar à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pensamentos Espirituais de São Luís Orione É preciso amar o Eterno, assegurar o que permanece. Tudo passa na vida presente, menos o amor. Tenhamos sede de eternidade. Busquemos as coisas do alto, só o amor é eterno. Portanto, vivamos o amor. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria. E avante. Amém.